Manda uma mensagem pra você, nós precisamos conversar Cinco horas depois você responde, pode falar Digo que acabou, mas responde na hora Diz que nunca me abor, minha tristeza só piora Cinco meses se passaram, se liga arrependido Eu mudei, por favor, volta comigo Eu não vou voltar, sou mais feliz que nunca Não preciso de você Eu não vou voltar, sou mais feliz que nunca Aqui sem você Eu não vou voltar